Essa loja aqui é muito legal, no fim do ano você gosta de música como eu? Esse aqui é o Richard, cadê? Oi Richard, esse aqui é o Richard da Cedenstorff, que em São Bernardo do Campo eles trabalham com discos, mas eles são importadores, então eles conseguem um baita preço. Só pra você ter uma ideia, CDs importados que você pagaria por aí, uns 25, aqui você paga uns 14, pelo que eu vi. É, tem 14, 19, tem 12, por aí. Então lá fora você pagaria 25, 30, né? Então ó, eles tem muita coisa na linha, não só de rock'n'roll, tem CDs europeus, americanos, clássicos, trilhas de filmes, e é uma baita ideia pra fim de ano. Quer ver, eu vou dar ideia de preço, vem aqui, eu mostro desse outro lado aqui também, ó. Então tem muita coisa, desde pacotes importados, né? Tem boxeiro, tem um montão de coisa que eu quero que você veja. Richard, vamos passar pra cá, venha pra cá, quer ver ó, CDs europeus. Daqui pra cá, quanto que você tá fazendo? 12. Tudo ao vivo, tá coletando ao vivo. Tem U2, Genesis, os Genesis aqui, ó, na época do Peter Gabriel, tá? Com o musical Boxing, Knife, vai por aí. Pink Floyd, Pink Floyd, Prince, Died Straight, repete o preço? 12. Beatles, Queen, 12 reais, é ou não é legal? Agora aqui desse lado, ó, também tudo importado, esses aqui são americanos? Americanos. Quanto que você faz, qualquer um desses? 19. 19? Green Day of Spring, tudo lançamento, Alice in Chains, Rolling Stones, repete o preço? 19. Ó, um exemplo, esse duplo aqui do Iron Maiden, tem dois CDs aqui, ó, relançamento, quanto? 19. Cada um. Cada um. Cada um. É um duplo ou 19, né? Não, os dois, 19? Isso. Oh! Não é legal? Então venha, tá, ó, eles vão estar nessa promoção até véspera de Natal, dia 24, domingo aberto das 10 até as 5, CD Store, Avenida Antártico. Antártico. Lembre-se, Antártico, o marido da Antártica, número 240, São Bernardo do Campo, pertinho do Best Shop. Fone? 414-2281. Lá vai, ficha. Fone? Fone?